Uma unidade básica de saúde pronta para ser entregue à comunidade, mas está fechada desde que as obras foram concluídas há quase seis anos. A estrutura é grande e possui várias salas, todas bem organizadas e mobiliadas. A atual situação em que o prédio se encontra hoje já tinha sido prevista e levada ao conhecimento do Ministério Público pela própria comunidade, no intuito de evitar o atual cenário, o que não adiantou. O abandono por parte das autoridades deixou a UBS do bairro Castanheira, na zona sul da capital, nas mãos do vandalismo. As imagens já falam por si só. A situação aqui na unidade básica de saúde do Castanheira é complicada. A central de ar dessa sala já foi furtada, não só dessa sala, como de todas as outras. Aqui era para ser o laboratório, mas infelizmente o vandalismo tomou conta. Os materiais usados para fazer instalação elétrica dessa unidade já foram furtados também. E o mais interessante e impressionante, que nem a janela escapou. Essa unidade aqui de saúde do bairro Castanheira está aqui pronta há mais de quase seis, sete anos e já vem de segunda, terceira gestão municipal. E até agora nós lutamos, inclusive noticiamos isso nos meios de comunicação, colocamos também pedidos de providência ao Ministério Público em 2013, alertando para que isso não viesse a acontecer hoje, que hoje era para estar atendendo a 16 mil pessoas hoje nessa unidade de saúde. Com o documento em mãos, o presidente da Associação dos Moradores do Bairro disse que já procurou por várias vezes a secretaria responsável e também o Ministério Público e não obteve êxito. De acordo com ele, em janeiro deste ano começaram as depredações da unidade. O motivo seria a falta de vigilantes no local. A partir de janeiro ela começou a ficar aqui alheia e o vandalismo tomou de conta. Então isso nos entristece porque há mais de seis anos a gente vem lutando para que essa unidade de saúde pudesse estar hoje aqui atendendo a essa gama de pessoas, 16 mil pessoas hoje, ainda mais uma saúde que está sucateada no nosso município de Porto Velho. E a gente está deparando hoje com essa situação, nos entristece porque isso aqui é saúde e é dinheiro nosso que está sendo jogado no ralo abaixo. Aqui na área externa da unidade tem uma outra situação e que é muito agravante. A quantidade de mato e a sujeira acaba sendo um facilitador para a ação dos bandidos. E do outro lado também tem um terreno baldio. Não está sendo tomado providências nenhuma por parte de poder público, de vereadores. Vereadores não sabem nem a existência disso aqui. Então os vereadores estão sendo omissos, o Ministério Público está sendo omisso porque nós alertávamos o Ministério Público em 2013 dizendo que isso aqui ia ser depredado se não fosse tomado providência, se não fosse entregue à comunidade. Então a gente não está profetizando, a gente está mostrando fatos reais do que está acontecendo. Isso aqui nos entristece cada vez mais, dá mais com a saúde que nós estamos hoje carente aqui na nossa capital. A gente vendo a unidade de saúde dessa forma aqui sendo depredada porque existe a omissão do poder público. Legenda Adriana Zanotto